Bela, de Severiano Cardoso, o teu olhar imita diamante, tuas faces são pétalas de maio, cobre-te o sol com chale cintilante, te encoifa a lua em lângue do desmaio. Quiseram trono para dar-te em paga da inspiração que acorda o teu olhar, por onde eu vejo, se escoando a vaga, de um êxtase que pode me matar. A vida inteira, ó Bela, o mais praia, algas e pérolas, conchas e corais, tua beleza também nunca desmaia, tem a luz crepitante dos cristais, estrela do Oriente, contemplaia e vede se mais bela existe mais. www.poeteiro.com www.poeteiro.com